Esse é o Jornal Tribuna da Região, prosseguindo aqui em Avelino Lopes, no município de Avelino Lopes, durante o segundo encontro das cidades do extremo sul do estado do Piauí, com as políticas públicas em Avelino Lopes. Inclusive, envolvendo aí, participando, colaborando e se fazendo presente os municípios circunvizinhos aqui do estado da Bahia. Onde nós temos aqui o prefeito Dedê, ele que está à frente do poder executivo do município de Buritirama, pela primeira vez, e que vai nos falar aqui sobre esse encontro, sobre o resultado positivo. Pois não, prefeito? Eu vejo assim, que eu aqui, esse encontro, é um momento ímpar, né, pra poder fortalecer a nossa região. Onde hoje nós tivemos aqui o prazer de estar com vários prefeitos aqui do extremo sul do Piauí, do oeste da Bahia, onde estava eu presente aqui, o prefeito de Macedonei, o vice-prefeito de Santa Rita, pra que isso venha fortalecer a nossa região, pra tirar o atraso da nossa região, que é a questão da estrada. Então, esse fortalecimento precisa partir como realmente partiu aqui do prefeito de Oxas, de Avelino Lopes, que também é conhecedor da necessidade da nossa região, do nosso povo, quanto vem sofrendo, né, por falta de estrada. E isso, como hoje nós tínhamos aqui representante lá do cenário federal, isso vai fortalecer ainda mais pra poder, às vezes, a gente consegue trazer o desenvolvimento pra nossa região através da 020, que é um sonho de muita gente, que muito sonha com isso, mas que eu vejo um momento ímpar pra poder a gente conseguir realmente sair essa 020. E não só 020, como outros desenvolvimentos pra nossa região, que venha realmente melhorar a economia da região, porque nós temos aqui Barreiras, temos Luiz Eduardo, temos Bom Jesus do Piauí, e a região nossa é uma região que tem sim como produzir, mas pra que isso possa acontecer isso, tem que ter estrada pra poder escoar, né, tem a agricultura familiar que precisa ser valorizada, olhar, ter um olhar com mais carinho, valorizar o rumo do campo. Prefeito, a gente sabe aí que Buritirama é um município elo, interligando aí a BR-020, através da BR-020, o município de Campo Alegre de Lourdes, Buritirama, Mancidão, Santa Rita de Caixa, etc. Portanto, vocês são primordial aí, no sentido de viabilizar este entrosamento entre os municípios. Vocês têm que viabilizar o encontro aí com Campo Alegre de Lourdes, com Nilson Marcelo, prefeito atualmente lá de Campo Alegre de Lourdes, inclusive de remança, etc. e tal, mas que o município que realmente é o elo de interligação chama-se Buritirama. Então, você está com a chave aí no tocante a essa questão de irmanar a força para que se consiga a BR-020, não é isso? É isso mesmo, eu não tenho dúvida disso, até porque eu já fiz contato com o prefeito Nilson, de Campo Alegre de Lourdes, até mesmo convidamos para estar aqui. Afonso não pôde estar aqui, me falaram que vai estar aqui mais tarde, mas mandou o presidente da Câmara, o vereador Luiz Cláudio, estar aqui. Mas eu não tenho dúvida de que isso realmente possa, que vai acontecer realmente esse elo, porque eles também têm interesse de poder desenvolver essa região. Então, assim, partindo de Buritirama, Mancidão, até Santa Rita, Santa Rita, até Campo Alegre de Lourdes, eu não tenho dúvida que os prefeitos da região estão engajados nessa luta. Pois não, prefeito, muito obrigado aí pela sua participação no Jornal Tribuna da região, um abraço, até a próxima. Eu que agradeço o Jornal Tribuna e um abraço, até a próxima.